Quem conhece a rodovia João Maria de Jesus, conhecida como o Asfalto da Ipema, sabe que sua recuperação é uma reivindicação antiga da comunidade, principalmente dos moradores do Faxinal da Boa Vista. Essa obra de 22 quilômetros será viabilizada por meio de uma parceria entre a Ipema, papel cartão e o governo do Paraná. A Prefeitura de Turvo, com um custo estimado em 40 milhões de reais, a obra irá beneficiar mais de 4 mil pessoas que residem no Faxinal da Boa Vista. Além, claro, de atender a demanda de transporte da safra, cargas da indústria e assegurar boas condições de deslocamento a todos os usuários. Essa inovadora forma de gestão, onde o poder público define e fiscaliza o que deve ser feito e os empresários entram com a capacidade de investir e gerenciar, irá garantir a recuperação total da rodovia. O resultado poderá ser visto após a aprovação do projeto executivo e o trabalho não vai parar. Até o início das obras, está sendo realizada uma operação tapa-buraco para oferecer melhores condições de tráfego na rodovia. Município de Turvo. O melhor lugar para se viver. Município de Turvo.